Uou! Sempre quis fazer isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Renan. Era para estarmos em quatro elementos aqui, mas o professor Luciano Meira teve um probleminha, uma agenda e não vai estar com a gente hoje. Inclusive, tem a tarefa de falar um pouco do que ele ia falar e já peço desculpas para vocês, porque não é ele que vai estar falando e o assunto é dele. Eu sou o CEO da PRTE, uma startup que faz coisas de pessoas para pessoas. E meu propósito de vida é apoiar as pessoas através da tecnologia a encontrar, desenvolver e despertar o melhor delas mesmas. Estou muito feliz de a gente poder estar aqui hoje para falar que pessoas são maiores do que tecnologia. Eu vou ser só o mediador aqui, só o mensageiro. Quem vai falar para vocês são essas duas moças lindas que estão aqui na frente. E eu vou deixar que elas se apresentem. Quem vai primeiro? Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Ana Luíza. Eu sou sócia de um projeto que se chama Querida Ansiedade. É um aplicativo que vocês podem baixar para iOS ou Android. E o meu objetivo é esclarecer à sociedade de que a ansiedade não é uma patologia. ela é um alerta para a busca de uma vida mais autêntica. E nessa busca de uma vida mais autêntica, a gente precisa ter muita coragem, muita criatividade. É o que eu tenho feito. E estou bem feliz com esse convite do Pedro, meu amigo, por estar aqui com a Valentina também. E vamos tentar mostrar um pouco do caminho que a gente passou para vocês. Saúde, palmas para a Ana, gente. Boa noite. Meu nome é Valentina Tarran. Eu sou gestora empresarial, eu atuo no setor de saúde. Trabalho como administradora de uma clínica de medicina integrativa aqui em Goiânia. Sou instrutora Mindfulness, para quem já ouviu falar do método Mindfulness de meditação. Sou instrutora em formação, tá? Na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E sou responsável pelo programa Total Vida, que atua aqui em Goiânia com promoção de saúde e qualidade de vida para pessoas e empresas. E estou aqui hoje, nesse palco, juntamente a esses dois amigos muito queridos, num intuito muito significativo, de uma proposta muito diferente também, para esse nosso momento aqui e agora. Podemos começar? Primeiro, uma salva de palmas para a Valentina. E sim, gente. Então, vamos lá. Hoje, nesse momento, vamos, do jeito que estamos aqui, fazer uma prática meditativa. E a minha proposta para vocês é justamente que vocês entendam, na prática, que meditação não requer nada em especial que não o que nós já temos aqui, agora, nesse momento. Sempre, em qualquer lugar que vocês estiverem. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem quiser tirar o sapato, ficar à vontade, se conectar com a terra, pode ir. Se tiver chulé, não tem problema. Tudo entende. Agora, o que é preciso? Que o corpo esteja relaxado. Então, por favor, encontrem a postura mais adequada na cadeira. Uma postura que você não precisa ficar mexendo toda hora, para ajustar o corpo, para ele voltar a encontrar o conforto postural. Então, se adequa, por favor, aí. Isso. Ótimo. Então, você se sentindo já um pouquinho relaxado? E vocês vão ver que essa prática meditativa, ela é rapidinho, mas ela funciona. Então, vamos lá. Do jeito que estão na cadeira, nas cadeiras, por favor, coloquem as mãos de vocês, de preferência, sobre os joelhos ou sobre as pernas, de forma que o corpo descanse e fique o mais relaxado possível. A cabeça, de preferência também, ereta, né? E olhando para frente, com o olhar lá no horizonte. E o meu convite para você agora é que você feche seus olhos, para diminuir o estímulo visual sobre a sua percepção do momento. E agora nós vamos fazer uma caminhada de despertar da consciência. Eu vou pedir, gentilmente, que vocês coloquem a atenção de vocês sobre o corpo, sobre a cadeira, e percebam cada parte do seu corpo em contato com a cadeira. dos pés que tocam o chão até os glúteos que sustentam o seu corpo sobre o assento, a coluna, a cabeça, os braços. Fique o mais atento possível ao seu corpo. E agora você deve estar pensando, nossa, mas está fazendo um barulhão danado aqui. Porque naturalmente você começa a perceber tudo ao seu redor com mais poder de atenção. E é justamente sobre isso que eu vou te pedir que você coloque a sua atenção sobre esse monte de barulho aqui neste lugar. volta a sua atenção para os barulhos, todos os barulhos dos mais distantes até os mais próximos de você. Atento no corpo, atento aos barulhos. volte a sua atenção agora para a sua respiração. Naturalmente, perceba como o ar entra e sai do seu corpo. E agora eu vou te fazer um convite. perceba todos os pensamentos que vêm à sua mente. Porque se você achava que meditar era silenciar a mente, você esteve enganado até hoje. Meditar não é esvaziar a mente ou pedir que os pensamentos não surjam. É perceber esses pensamentos e deixá-los ir. Perceba seus pensamentos e libere-os neste momento. Perceba, sim, esse momento aqui e agora por mais alguns instantes. E agora você pode trazer a sua atenção novamente para a sua respiração. Novamente para o seu corpo. Novamente para esse momento aqui e agora onde você se encontra. E estando mais conectado com a proposta, você pode abrir os seus olhos e voltar a interagir com a gente. Gratidão. Pessoal, para fins estatísticos. Quem já tinha meditado alguma vez, feito alguma prática? Levanta a mão. Quem conseguiu, dos que foi a primeira vez, de todo mundo também que já tinha feito, quem conseguiu realmente sentir um nível de relaxamento, conseguiu ir pela guia, no caso aqui, a Valentina? Quem se sentiu mais tranquilo, mais relaxado, nesse momento? Legal, gente. Obrigado. A ideia aqui é fazer uma proposta bem diferente mesmo. E eu vou falar um pouquinho agora do assunto do professor Luciano. O professor Luciano, ele é fundador da Caminhos Vida Integral, que tem como missão estimular o florescimento do potencial integral das pessoas por meio da ciência, da filosofia e da arte. Essa fala seria dele, ele não pode estar aqui, então eu vou fazer, vou dar o meu melhor aqui para vocês. Vamos avançando aqui. Quem aqui já ouviu falar do mundo VUCA? Quem já ouviu essa expressão alguma vez? Levanta a mão, por favor. O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, o mundo que a gente vive. Alguém aqui não concorda que a gente vive num mundo assim? Porque aqui é participativo, vocês podem falar a hora que vocês quiserem. Vou entender que todo mundo acha que a gente vive num mundo assim. E o que é esse mundo? O que é esse mundo que a gente está vivendo? A gente não tem mais certeza de nada. Aqui a maioria das pessoas que estão aqui, que são da área de tecnologia, sabem muito bem que hoje a gente está fazendo uma coisa, amanhã já é outra totalmente diferente. A profissão que existe hoje não vai existir amanhã. Tem várias profissões fadadas ao fracasso. Eu não estou conseguindo passar aqui. E Bauman disse que o mundo agora é líquido. O que é esse mundo líquido? Antigamente o mundo era sólido, a gente tinha algumas certezas. Você fazia faculdade, se formava, ia ter um bom emprego ou ia para um concurso público e assim por diante. Hoje em dia não tem mais certeza de nada. O mundo é líquido, o mundo se adapta para que ele caiba nas coisas, para que as realidades caibam no que a gente precisa. E vai ficar cada vez mais assim. E o que acontece com esse mundo maluco? A gente fica maluco. É informação demais, é coisa demais, tem que estudar uma coisa atrás da outra. A gente não sabe o que a gente vai fazer amanhã e está todo mundo meio assim doido mesmo. está todo mundo meio maluco. A verdade é essa. A verdade, a real é essa. E o que acontece é que, segundo estatísticas, 60% dos dias perdidos no trabalho tem a ver com estresse. Então, isso é muito sério. Está todo mundo estressado. E transtornos mentais e comportamentais são hoje a terceira maior causa de afastamento no trabalho. Então, também é uma coisa séria. Está no pódio ali, é o top 3. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Vamos tentar passar aqui. Quem aqui já ouviu falar de burnout? Quem tem algum amigo próximo que já passou por isso? Quem aqui já passou por isso? Ó, pois quem quiser falar no final aqui pode. Pessoal, é uma coisa muito séria, né? É um esgotamento físico e mental e é algo que tem afetado muita gente, principalmente da nossa área e da área de tecnologia. Eu falo por isso porque a maioria das pessoas aqui são de tecnologia. Pelo menos eu... Quem aqui não é de tecnologia? Acertei no meu achismo. Então, é o que acontece. Então, é um assunto muito sério que a gente precisa conversar sobre isso. Eu vou tentar... Estou conseguindo aqui. Vamos lá. E hoje, esses problemas de burnout, de estresse, de esgotamento mental, enfim, toda essa parte de saúde mental representa um prejuízo no mundo que é equivalente a 15% do PIB total do mundo, tá? 12% do PIB dos Estados Unidos. Isso é tão sério que... Eu não sei os números de qual, não, gente. Se eu não colocar aqui... São gastos mais de um trilhão com doenças crônicas, meio bilhão pela falta de engajamento, 300 bilhões com estresse e 250 bilhões em acidentes de trabalho que são ocasionados por esses problemas de estafra, de esgotamento mental, de estresse e assim por diante. Então, assim, é sério. E o que é pior? Mesmo sendo uma coisa tão séria, mesmo eles tendo esses dados, hoje no mundo, pouquíssimos lugares de trabalho estão preocupados com o bem-estar mental dos seus colaboradores. vocês veem que na América Latina é 5% apenas das empresas estão preocupadas com isso. Isso é muito alarmante. O lugar que tem mais é os Estados Unidos com 52, que é um número muito baixo. Então, assim, nós temos um problema grave, as pessoas não estão fazendo nada por isso, nós estamos no mundo do VUCA, que todo dia tem problema, tem mudança. Como é que a gente vai lidar com isso? O objetivo hoje aqui é falar sobre isso, porque pessoas sempre serão maiores do que tecnologia e a gente sempre tem que ter isso em mente, a gente tem que cuidar da gente e dos outros, principalmente. Esse equilíbrio, ele pode ser encontrado de que maneira? Você tem que encontrar o seu propósito, o que você quer fazer na vida com o que você gosta de fazer. aí você consegue encontrar nessa linha, passar por essa linha reta aqui dos resultados sustentáveis. Fora disso aqui, tudo é desequilíbrio. Então, a gente tem que encontrar esse meio tema entre a vontade de fazer e o que eu sei fazer. Mas eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que seguir o meu propósito. Então, é essa junção entre o bem-estar e a produtividade. E a gente fecha a apresentação do professor Luciano com um trecho de Robert Frost que ele diz o seguinte, duas estradas divergiam em um bosque, eu segui a menos viajada e isso fez toda a diferença. A gente vai começar um bate-papo aqui agora, cada um vai contar um pouquinho da sua experiência, do que sabe sobre o assunto. como eu disse, eu sou o que menos vou falar, eu vou só introduzir e depois a gente vai abrir para que vocês possam também perguntar, dar o depoimento, tirar alguma dúvida e assim por diante. Essa parte do poema é bem interessante porque tem muito sentido com a minha vida. Eu trabalhava em grandes empresas, em multinacionais, mas alguma coisa não estava legal para mim. Eu sentia que a forma de trabalhar não era a melhor forma. Eu sentia que, por muitas vezes, eu estava instrumentalizando as pessoas, ou seja, usando as pessoas para atingir resultados porque as empresas em grande maioria precisam disso e eu comecei a buscar o autoconhecimento. Então, no meu caso, o que me fez mudar e procurar isso foi a busca do autoconhecimento e eu comecei a entender o quanto as pessoas eram importantes e que dizer que as coisas são feitas de pessoas para pessoas não podia ser uma demagogia, tinha que ser uma coerência. A nossa startup chama PRTR, que é uma sigla para pessoas, respeito, tecnologia e empreendedorismo, que é a camiseta que eu estou usando e pessoas vêm na frente não é por acaso. É muito importante que as pessoas estejam bem fazendo o que elas gostam, onde elas gostam e perto de quem elas gostam. E eu posso dizer, como empresário, o quanto é difícil empreender no nosso país, muitos aqui sabem disso, que tem dado certo. E o segredo é focar nas pessoas, focar nos seus colaboradores para que eles estejam bem e quando atender um cliente, ver como que a gente pode fazer as pessoas que estão lá do outro lado estarem bem. e nós, enquanto empresa de tecnologia, que somos empresa meio, a gente entende que a gente ajuda que outras empresas alcancem outros clientes e a gente tem que estar preocupado também com o valor que a gente está gerando para os clientes e os nossos clientes. É assim que a gente pensa. Agora eu abro para essas especialistas falarem sobre o assunto aqui. Bom, como eu falei para vocês no começo, eu sou responsável por um programa que trabalha com promoção de saúde. E nesse programa, nós temos como fundamento a física quântica através do ativismo quântico postulado pelo PHDM do Goswami e também a neurociência aplicada. Hoje, quando nós, especialistas em meditação, falamos para vocês de meditação, nós falamos de dentro dos bastidores das melhores universidades e das grandes clínicas médicas do mundo. Então, hoje nós temos Minds, por exemplo, como uma política pública de saúde no Reino Unido. quando falamos de meditação hoje para pessoas, nós falamos de qualidade de vida e quando falamos de meditação para empresas, nós falamos do aumento da capacitação desde o gestor ao componente da equipe e da alta produtividade e, consequentemente, do valor, do aumento de valor dessa empresa no mercado. A minha fala hoje para vocês, especificamente aqui, é sobre neurociência organizacional. E aí eu gostaria de perguntar primeiramente para vocês, quem aqui conhece o projeto Aristóteles da Google? Alguém já ouviu falar? Do protocolo Search Inside Yourself lançado pela Google? Massa! A Google fez uma pesquisa sobre qual era o segredo da mente produtiva, o que fazia os seus funcionários serem altamente eficazes e produtivos? E adivinha o que? Um projeto lançado lá dentro com neurocientistas, economistas como o Paul Zec e vários outros nomes, de muita reputação internacional, descobriram que algumas ferramentas básicas, incluindo a meditação, potencializavam muito. E foi aí que criou-se um protocolo chamado Procure Dentro de Si Mesmo lá dentro e todo um instituto onde a base é a meditação. O que eu tenho a dizer para vocês é que os funcionários da Google estão meditando para serem altamente produtivos, porque eles são felizes, porque eles liberam hormônios do bem-estar e aí eles deixam de atingir metas porque são cobrados e passam a querer criar e produzir. E aí eu vou passar a bola, vou passar aqui pelo Pedro também para a Ana, mas eu gostaria de citar um único exemplo que me marcou muito no meu TCC quando eu estudei neurociência organizacional, que foi o caso da Microsoft. Quando a Nadella assumiu a Microsoft, vocês que são do ramo vão saber entender, houve um ganho, uma recuperação de valor muito profunda. E eu não sei se vocês sabem, não foi só uma questão meramente tecnológica, ele disse que só assumiria se ele pudesse instalar lá dentro o que ele chamou como cultura de confiança. E essa cultura de confiança perpassa todo esse protocolo da neurociência organizacional, onde diz, sim, o colaborador tem que ter qualidade de vida, sim, ele precisa meditar, ele pode receber reiki, ele tem que ter práticas saudáveis de vida. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é, hoje, a meditação e dentre outras técnicas que aumentam a qualidade de vida, está intrinsecamente ligada ao aumento da produtividade e ao aumento também de valor da empresa no mercado. Simples assim. Eu vou passar agora, não sei se você quer falar sobre o Nadella. Sim, todo mundo sabe quem é Satya Nadella aqui, né gente? Quem não sabe? É o cara que comanda a Microsoft. E aí, falar de Microsoft em evento de tecnologia é sempre um problema, né? Porque é meio complicado falar disso, mas, quem é da área que sabe que a Microsoft, a gente está trazendo um dado que é sobre comportamento, neurociência, mas a Microsoft, depois que o Nadella assumiu, ela deu um salto. A Microsoft melhorou muito, principalmente porque ela passou a preocupar-se com os desenvolvedores, ela lançou o VS Code, ela tem uma série de iniciativas do terminal do Shell rodar dentro do Linux e assim por diante. Então, assim, a Microsoft mudou do ponto de vista técnico que a gente consegue evoluir, mas é importante saber disso, né? Que há uma mudança também nas pessoas e talvez foi isso que fez essa mudança toda, tá bom? Se alguém quiser falar mal da Microsoft, é só me procurar, eu estarei em um evento o tempo inteiro, a gente vai ter muito o que conversar. Bem, gente, nesse caminho que eu venho passando, eu que sou uma pessoa que não conhecia muito de tecnologia, eu sou designer e não trabalhava com esse meio tecnológico e tenho passado por esse caminho há dois anos, eu aprendi uma coisa que eu acho que é bem legal, que na escola a gente tem português, matemática, geografia, né? E a gente não tem nada sobre educação emocional. Eu acho que a gente pode olhar isso, porque quando a gente cresce, a gente tem diploma, a gente tem estudo, mas a gente para no caminho por causa da dor interior. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão, a gente precisa ter educação emocional, a gente precisa saber lidar com a dor, com a porrada, com a perda, com o ganho. Eu acho que começa por aí, a gente vê bem na prática, que na escola a gente não teve, então a gente precisa buscar isso, porque senão a gente vai falir em algum momento, internamente ou externamente. Então, eu acho importante isso. bom, e por que a gente está falando aqui de meditação, de autoconhecimento, etc? Porque são ferramentas que a meditação, por exemplo, vocês viram como é fácil a prática. Se você procurar no YouTube, vai achar um monte dessas meditações guiadas, tem várias outras técnicas. O que é legal disso? É que você pode fazer isso em qualquer lugar. Quem conseguiu meditar na campus, para, gente. Vai meditar em qualquer lugar. Então, assim, a ferramenta, ela está aí, ela é de graça, ela só precisa que você queira fazer isso. O autoconhecimento também, porque existem seminários, existe uma série de coisas que, às vezes, tem um investimento um pouco alto demais, então, não está acessível para todo mundo ainda, mas tem coisa que a gente pode procurar. Você podia falar um pouco, Ana, sobre a questão de autoconhecimento, mapa astral, a Valentina também de alguns acessamentos, alguma coisa assim. O que vocês acham? No meu caminho de autoconhecimento, eu encontrei, chegou um momento da minha vida que eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, não sabia o que eu estava sentindo, para onde eu ia, várias coisas convergeram e eu não saber. E aí, eu comecei a estudar tudo o que eu achava diferente e estranho. Eu passei por alquimia, eu passei por filosofia e eu encontrei na astrologia, que veio da astronomia, uma ferramenta muito boa. eu encontrei muitas coisas de mim aí e venho encontrando de algumas pessoas. Então, por mais esdrúxula que possa parecer, sabe, estuda, lê, que pode ser que aquilo ali seja uma ferramenta para você chegar até você, sabe? Isso é bem transformador. E, assim, hoje, quem rotula a meditação, essas práticas de qualidade de vida associadas ao relaxamento corporal, ao autoconhecimento, aumento do controle das emoções, otimização da concentração, enfim, todas essas técnicas, quem rotula isso hoje como coisa de místico, holístico, esotérico, está muito desinformado. E aí, o meu convite é, cara, vai ler e estudar, então, porque se você pensa que meditação é papo de bicho grilo, você precisa se atualizar. Não é mais por aí, gente. Sabe, quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, rotulou, a saúde é o completo bem-estar físico, psicológico, social, e, às vezes, a gente encontra até espiritual, do ser humano, quando isso foi postulado enquanto saúde, todos nós, então, fomos convidados a olhar para o ser humano nessa integridade. As concepções sistêmicas, hoje, vêm ocupando o lugar do antigo pensamento cartesiano, que dividia tudo em partes e você tinha que fragmentar o máximo possível para chegar ao maior nível de entendimento de qualquer objeto de estudo. Hoje, a teoria geral de sistema vem mostrando que, para você entender de um assunto, você é obrigado a entender como ele interage de maneira interdisciplinar no meio. Se você não conseguir olhar sistemicamente para a vida, você rapidamente é substituído por alguém, hoje, que consegue olhar dessa forma. Então, nós somos convidados a entender as pessoas como constituintes da empresa e quando você quer ser gestor empresarial, empreendedor, não tem outro jeito, você precisa entender que ela é feita de pessoas ou você compreende essas pessoas, capacita essas pessoas e torna seu negócio altamente lucrativo ou você está fadado ao fracasso. Isso é fato. Então, qual é o nosso convite? Por que meditação? Por que essas técnicas? Pura e simplesmente para autoconhecimento. Conhecerás a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quem se conhece tem o poder. Poder criativo está intrinsecamente ligado a autoconhecimento. Quem se conhece sai na frente. Tem altos estudos da cibernética que dizem que os que sempre saem na frente em situações de comparação e competitividade não são, geralmente, os mais fortes. São os mais flexíveis. Pessoas flexíveis precisam ter inteligência emocional apurada. Então, por que meditar? É um convite. Vai na internet, procura, dá uma olhada no que está acontecendo, você vai perceber que são benefícios comprovados em centenas de artigos científicos. Mostrando que é um caminho, sim, de evolução e de desenvolvimento pessoal. Eu estou focando nesse assunto porque é nisso que eu sou especialista, mas existem vários outros. e aí, como seria o convite para o pessoal falar agora, fazer perguntas? Diz aí, Pedro. Isso. Eu queria só fazer um gancho do que você disse. Todo mundo sabe, está todo mundo falando que o computador vai substituir o homem. Em algumas profissões, elas estão fadadas a terminar porque são profissões que exercem um trabalho repetitivo que a máquina vai conseguir fazer em menor tempo e etc. Então, é importante a gente ter em mente que tudo que uma máquina está substituindo em um humano vai validar e ficar claro que aquela não era uma atividade humana. Porque o ser humano é um ser criativo. Então, ele não tem que estar fazendo trabalho repetitivo. Mas, quando as máquinas estiverem fazendo o trabalho delas de uma forma plena que a gente não precisa mais dizer, a inteligência artificial, os robôs, etc., o ser humano vai voltar a ser o quê? Um ser criativo. Então, isso vai acontecer. É questão de anos. E aí, a gente vai estar preparado para isso? como é que está a nossa humanidade? A gente só precisa olhar para a história e ver que sempre que houve, mais que houve alta tecnologia e baixa humanidade, o universo, a natureza, deu um jeito de destruir tudo e começar de novo. Então, a gente tem uma missão, uma coisa muito importante a fazer aqui. A gente tem que ter isso muito forte na mente. Agora, a gente vai abrir para perguntas e, na verdade, podem ser depoimentos, etc. Eu queria, se vocês, quem levantou a mão aí que já passou pelo burnout ou alguém que tem um amigo próximo, etc., quiser vir aqui e falar sobre isso para que as pessoas entendam o quanto é sério, está aberto, é só levantar a mão, a gente não vai citar nomes, mas se a pessoa quiser de boa vontade falar, estou olhando para ela ali, mas ela está se escondendo. Enfim, vocês, então, eu vou, como são as meninas que respondem, aí vocês sentem mais pertinho aqui que eu vou levar o microfone lá. Beleza. Oi, meu nome é Viviane, eu não trabalho exatamente no ramo da tecnologia, mas trabalhei muitos anos num órgão público e no caso, eu me deixava, eu não usava das pessoas, mas eu me deixava ser usada pelas pessoas. E isso me causou um, eu nem conhecia o tema, inclusive, mas me causou exatamente isso, um desgaste físico e mental, que eu tive dor de cabeça por dois dias, os remédios não funcionavam e quando eu vi, eu estava dirigindo, meus dedos entortaram para trás, não deu tempo de entrar dentro de casa, eu vomitei, convocionei e fui para o médico achando que eu estava morrendo e ele disse que era ansiedade. Aí eu falei, ok. A partir disso, tudo que eu tive fisicamente, eu ia nos médicos e eles falavam que era ansiedade. Aí eu fiquei muito grilada, porque eu falei, gente, ok, né? Eu quebrei o braço, agora é ansiedade. Aí eu fui atrás de procurar sobre ansiedade, inclusive eu já vi o seu aplicativo, porque eu já conhecia, porque eu fui atrás de tudo mesmo. E a meditação, inclusive, foi um dos pontos de partida. Tentei começar de uma maneira meio monja coen, não deu certo, não é assim que funciona para quem está começando. Achei o Mindfulness, que é a atenção plena, que foi exatamente o que a Valentina demonstrou aqui e consegui ir introduzindo isso na minha vida de uma maneira melhor. O que eu consegui com tudo que eu procurei, inclusive reiki, alinhamento, energético, fui para tudo, fui tirando para tudo quanto é lado. Foi olhar para mim mesma, porque se eu não olhasse para mim, ninguém ia olhar, não ia ser a empresa, não ia ser o meu empregador que ia olhar. Então, começou exatamente com isso, eu precisei ter um problema físico e mental, uma coisa que me causou transtorno de saúde, para poder ir atrás. Então, o que eu recomendo é vá antes. Enfim, não se submeta a um trabalho, alguma coisa que te tire a sua qualidade de vida. Primeiro é você com o seu eu. E a gente acha que às vezes, a gente vive refém de um trabalho, achando que a gente não vai conseguir coisa melhor, mas é olhando para si mesmo que você voa. é assim que você consegue... Você encontra seus potenciais também ali, você olha e encontra várias coisas. Isso, coisas que você nem sabia às vezes, um potencial que você nem sabia que tinha, e você começa a achar. Então, recomendo, enfim, tudo o que vocês estão falando para mim é viver e recomendo para todo mundo que queira experimentar. Não é legal viver refém dessa correria, não precisa ser assim. igual falou da Google aí. Não tem nem o que dizer da Google uma empresa super referência e essa preocupação com pessoas, que é o que o Pedro falou, é a tendência para melhoria, vamos dizer assim, de profissionais e de... É futuro, vamos dizer assim. É isso, gente. Obrigada. Então, aproveitando a sua fala, Viviane, interessante você ter citado a Google, porque é bonito olhar para como ela definiu, colocou nome no instituto, busque dentro de si mesmo. O próprio nome do instituto e que virou um protocolo, mindfulness no mundo, já define a tarefa, está dentro da gente. É aquela coisa, como que você sabe onde você vai chegar se você não sabe o que que você quer? Se você não definiu quem é você e o que te faz feliz, como é que você caminha? Qual é a sua direção? Aí você perde um tempão na vida, sabe por quê? Porque você realmente não tinha definido onde você queria chegar. Então, você não fez um planejamento de você mesmo. Você foi seguindo no rumo, né? Conforme o vento tocava a bananeira e ela ia, você ia de acordo com as coisas que iam acontecendo na sua vida, né? Então, você deixa de ser o senhor de si mesmo por não se conhecer. O convite é busque dentro de si mesmo. Né? Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Me chamo Leandro. Estou muito feliz de estar aqui, né? De ter recebido na minha cidade natal esse evento maravilhoso e fico contente também de ver uma fala dessa onde a gente tem uma consideração em que pessoas são maiores que as tecnologias. Não é uma pergunta, é mais uma colocação, assim, pelo meu ponto de vista. Eu faço doutorado em educação e ciências, trabalhando com educação e tecnologias, então, eu consigo ter uma compreensão da tecnologia talvez um pouco mais teórica nessa relação entre sujeito e objetos técnicos, né? Então, assim, quando a gente coloca que pessoas são maiores que tecnologia, a gente considera hoje no universo que nós estamos a tecnologia enquanto um ser autônomo. Nós temos essa compreensão de que a tecnologia vai substituir o homem, de que a tecnologia vai salvar a empresa, de que a tecnologia vai salvar o ensino, mas a gente não tem a concepção de que a tecnologia é um próprio produto humano. Então, o ser humano, ele condiciona a própria criação tecnológica. Então, a gente não pode deixar que essa situação realmente aconteça. A gente considerar que um dia essa tecnologia vai substituir o homem em qualquer atividade. O trabalho, né? Assim, numa perspectiva materialista, marxista, a gente tem essa condição de que o trabalho ele é a objetivação da humanidade na atividade humana. Então, essa tecnologia, ela nada mais é do que também um produto da humanidade. Então, eu acho assim, de extrema importância a gente ter essa discussão aqui, compreendendo que bem-estar pessoal é muito importante para que a pessoa consiga ter um direcionamento de utilização desses objetos. e aí eu queria agradecer pela fala dos três, o Pedro, Valentina e a Ana Luíza nesse painel bacana demais e abrir também a fala para que as pessoas conheçam um pouco mais e compreendam um pouco mais a relação que existe entre ser humano e a tecnologia hoje no nosso estado, no nosso universo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigada. Leandro, Leandro, a minha primeira formação foi em História. Eu sou historiadora, a minha primeira graduação foi em História e essa coisa do trabalho pega muito, né? E eu sempre fui apaixonada pela questão da consciência humana, acho que eu fui fazer História para entender o homem, eu devia ter feito Psicologia, mas tudo bem. Foi bom também. Então, assim, só queria fazer um gancho. Hoje, quando a gente fala de poder criativo, que é uma habilidade nossa de criar a vida, a partir da sua mobilização de recursos internos e externos. E isso está ligado com a potencialização da sua consciência. Então, o que é a consciência? Aí vão vir os tops, né? Da física quântica, do pessoal da cosmologia, que está estudando para tentar entender tudo, né? E diz, bom, a consciência é a força criadora da realidade. Aí eles vão estudando, fragmentando lá, chegando nas partículas subatômicas e falam, não, tudo é consciência. Eu falo, poxa, então acho que eu vou olhar para essa consciência, né? Esse negócio deve dar certo, né? Então, assim, força criativa está ligada à potencialização de consciência. Então, vai se conhecer, né? Busca as ferramentas que vão te deixar mais próximos de você mesmo para tentar uma vida mais feliz, mais de boas, né? Mais de boas, é verdade. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta, alguma colocação? Então, nós vamos seguindo aí para os avisos paroquiais. A gente também está próximo do encerramento. Eu já queria agradecer a todos vocês. Eu sei que o horário é puxado para alguns. Tem muita gente que está nova aqui em Campos Par, então, não está acostumado com essas palestras nesses horários aí, mas é completamente normal. Vocês vão ver isso aí durante todo o evento. A gente queria trazer para vocês esse assunto para que vocês se preocupem com isso e que vocês não aceitem, não esperem. Se o lugar onde vocês trabalham não está fazendo isso, não espere que ele faça. Cuide de você. Não estou dizendo para ninguém se demitir, ninguém vai mandar currículo para mim, nada disso. Mas, se cuidem, porque a partir do momento que você se cuida, se conhece, se ama, você vai poder ajudar o seu colega de trabalho, você vai poder mudar a sua vida, a sua rotina. Todo mundo que passa por isso sabe que quando você se transforma, se transforma quem está na sua órbita, quem está perto de você ali. Eu vou deixar aqui para o pessoal fazer, as minhas vão estar aqui, a Ana já me antecipou que vai fazer uns mapas astral de graça para a galera aí. As primeiras pessoas que abraçarem ela quando acabar aqui, ela vai fazer o mapa astral. Então, vocês podem pular no palco aqui, brincadeira, cuidar para não derrubar ela. Mas vai ter palestra, vai ter umas outras coisas. vou deixar a Ana começar. Deixa eu fazer tudo, eu deixo ela se despedir, acho que fica mais fácil. Eu só quero deixar um convite que o professor Luciano passou, depois eu volto aqui. Espera aí, vou mudar aqui. Esse livro do vídeo que vocês viram no começo é do professor Luciano Meire, ele vai lançar aqui em Goiânia, na livraria leitura, no dia 19, das 7 às 9 da noite. Fica aqui o convite. Vocês viram o vídeo, é bem legal, o livro também deve ser. Então, podem ir lá. Eu vou deixar aqui para a Ana. Vou estar aqui no evento também, durante todos os dias. Já deixo o convite para vocês para irem na bancada especial do Mon Hacker Space. Vai ter umas palestras bem legais lá. Realmente é uma bancada hackeada, porque vai ter de hackear mesmo, de CTF, até coisa de liderança quântica, empreendedorismo, direito do consumidor, tem de tudo lá. Vai ser bem legal. Vou deixá-las convidarem para as outras bancadas aqui, que tem representantes das mulheres Go aqui também. Só que tem aqui a comunidade. Daqui a pouco não cabe mais na camiseta. Estou à disposição de vocês para conversar sobre isso. Posso contar mais da minha experiência. Obrigado. Bem, gente, como eu já contei, baixem o aplicativo, por favor. Depois me contem o que vocês acharam. Eu vou estar aqui todos os dias, basicamente. Eu estou ali na bancada do XDA de design e na bancada das mulheres Go também. Quem precisar, é só chegar lá. Obrigada. Também, novamente, muito obrigada pela atenção de vocês. Se tem um presente valioso que a gente pode dar para alguém, é a atenção. Então, gratidão pela atenção de vocês, pela confiança. Eu vou estar aqui amanhã, na bancada também, do Monhaka Space, falando sobre planejamento quântico. Que diacho é isso? Física quântica com planejamento estratégico. Como é que funciona? Mas são ferramentas bem legais. É uma nova tendência de gestão empresarial. Eu vou falar sobre isso amanhã. E vou estar por aqui também. E sigam no Instagram, minha página Total Vida. Ó, pessoal, aqui estão os contatos de todos nós. Geralmente, nas redes sociais, em todas, o meu contato é Pedro Renan. É o mesmo. Então, é só procurar lá. Elas falaram aí do Monhaka de bancada, mas a mais legal está bem ali, do Monhaka Space. Vocês passam lá. Tem um monte de palestra legal durante todo o dia. A curadoria foi feita assim, com todo carinho. Então, vocês vão lá. De vez em quando, vocês passam na Mulheres Go lá, na outra lá, que eu não sei nem pronunciar. Mas, assim, o que é legal da Campus, além de todas as palestras nos palcos principais, a gente ainda tem essa questão das comunidades. E é um evento de pessoas para pessoas. É um evento que é feito por cada um de vocês, por todos nós que somos campuseiros. Então, vamos cuidar da gente, porque é a gente que faz isso aqui e a gente tem que estar bem. Tá bom? A meditação foi para que vocês possam encarar esse evento aí que a gente sabe como é exaustivo. Domingo, todo mundo vai estar morto, voltando, quem não é daqui vai estar voltando para as suas cidades. E vamos ver se dessa vez, quem aqui já passou por depressão pós-campos? Levanta a mão, gente, sem medo. Os campuseiros que vêm mais. Que dessa vez seja mais fácil, superar isso, aguentar o próximo ano, aguentar essa ansiedade. Tem esse efeito da depressão pós-campos, é conhecido. Obrigado, gente. Boa noite a todos vocês. um ótimo evento. Aplausos